Alô, alô meus amigos do canal Maia Vida Selvagem Galera, estou aqui aberando o pasto aqui Aqui é pasto, viu galera? Está sem gado Eu vou estar entrando nessa selva aqui Vou começar a fazer a filmagem daqui Para mostrar para vocês a distância que eu entro no mato para fazer minhas caçadas Acompanhe aí mais um vídeo Do canal Maia Vida Selvagem Todos os vídeos, galera Feito com muito carinho aí Para que vocês possam interagir E possam sentir a adrenalina aqui Na medida do possível Tentando fazer a melhor filmagem Nem sempre a gente consegue Às vezes tenta filmar algum animal A filmagem não sai boa Às vezes tenta fazer a filmagem das fruteiras Não sai de acordo com o que a gente tem em mente Galera Mas é feito tudo com muito carinho, viu meus amigos? Ó, aqui eu já estou dentro do mato Ó o claro do pasto ali, ó galera Eu andei o que aqui? Quinze metros O mato aqui é diferenciado, meus amigos Tudo mexido Mexido, mexido, mexido Ó, aqui ó Olha lá, não tem nem folha aqui Aqui passa um carreiro Provavelmente carreiro dos porcos Eu imagino Aí eu vim olhar, meus amigos Deixa eu ver se daqui já pega a copa dele Pega não, deixa Eu consigo ver Mas o celular não vai captar em massa Deixa eu adentrar a mão um pouco Aí Pra quem sabe Isso aqui não é de cavalo não Isso aqui é de anta, viu galera Anta Ó A beirando lá, tá vendo galera? Aquilo ali é carreiro Pode ser de porco Pode ser de tatu Aí pode ser morada de algum animal Ó Isso aqui é carreiro, viu meus amigos? Ó Isso aqui é carreiro Anta O rastranta lá Ó Aí pra baixo tudo Vira vareda aí, ó Deixa eu ver na ponta da faca aqui Se eu consigo colocar aqui, galera Ó Bem seguindo aí, ó No alinhamento da ponta da faca aí Pega um carreiro coisa mais linda E tá indo bem pro lado Do piquezeiro Que é onde eu quero Que é onde eu quero chegar lá Pra ver se ele já tá jogando No último vídeo que eu postei aí, galera Caçado a um ateiro Num piquezeiro Resultado bom Galera tá gostando Graças a Deus Tá tendo bastante visualização De maneira que eu vim aqui Dar uma conferida no outro Que é aqui pertinho de casa, galera Eu já tô quase embaixo dele Pra vocês terem uma ideia E a minha casa Em linha reta É bem pertinho aqui Ó, meus amigos Vamos ver se agora pega A copa dele É a de cima lá Dá de ver os cachos lá Se eu não te engano Ó Ó lá os cachinhos lá, galera Tá vendo? Esse aqui é um piquezeiro Eu vou dar uma olhada Embaixo dele Que se ele já estiver Pingando flor E esse daqui é um pezinho de engar, tá? Só que ele não tá jogando ainda não Tem uns engar aqui Que já tá jogando Ó, meus amigos Pra vocês terem uma ideia Essa copa aqui, ó Engar A de cima Do piquezeiro Tudo aqui, ó Olha que filmagem linda pra vocês, ó Aquela filmagem lá, meus amigos Como é que eu vou explicar pra vocês? Deixa eu ver Ó, não essa daqui Lá atrás lá É um pé de jambro Aqui é um pé de coco na jar Lá atrás outro coco na jar Isso é pra vocês terem uma noção Como que é rico de fruteira E de bicho aqui na minha região Só que tem isso aqui, ó Isso aqui é o habitat dos bichos Como eu direi meu amigo 16 anos O caba chora pra passar numa taboqueira dessa daqui Galera Essa taboca aqui, ó Vou aproveitar a ocasião Deixa eu ver se eu acho algumas Que não são todas Bicho gosta desse lugar de taboca É lugar sujo, meus amigos A minha região aqui Pra você abater uma caça Você não pode ser um cara apavorado, não As caças são mansas Só que Se você chegar assim E falar Vou limpar esse tabocal aqui Pra modo eu ver a caça Aí a caça cisma Você tem que ter É paciência Sentir o momento certo A caça chegou na fruteira que você tá, meus amigos Seja na flor ou na fruteira Ou na ceva, o que seja Se ela chegou ali Ela tá comendo Não precisa apavorar Espera o momento certo Mapia bem o mato Eu costumo fazer isso Quando eu tô atrepado no mutar Mapia bem o mato Pra ver Ó, galera Tá jogando um botãozinho aqui, ó Deixa eu pegar um aqui É bem capaz de atapar Ah, tá assim Ô, meus amigos Aí, ó O botão A flor, meus queridos A espera dentro de casa, meus amigos Ó, flor Moço Ó o pau dele aí, ó Pau do piquizeiro Na flor do piqui Isso aqui é, meus amigos Literalmente no terreiro de casa Já tem uns mexidos Só que é o que eu falo, meus amigos Ó Tá vendo isso aí, ó É nessa maneira Se o celular tá filmando desse jeito Sujo assim Agora vocês me Me questionam o seguinte Raciocinam o seguinte Imagina a noite com a lanterna É nesse modelo aí, ó Aí não adianta o cabra chegar aqui E querer limpar Cortar O bicho cisma Moço Mas já tá bom de carreira aqui Meus amigos do céu Aqui é o cara fazer o mutar Olhar onde tem a varê do carreira A trilha do animal, né Muda de região pra região E ficar quietinho Ó, meus amigos Onde a paca comeu Tá vendo? Aqui é comida de paca Ó Ele tá começando a pingar Assim, galera É o melhor jeito Porque daí você acha Ele tá pingando E faz o treteiro Então, galera É ter paciência O bicho entrou na espera Tenha calma Fica calminho Se precisa Respira fundo Controla a respiração Entendeu? E aí você espera O momento certo De focar o bicho Eu costumo fazer o seguinte, galera Foquei Se você tá assistindo esse vídeo E não assistiu os outros vídeos do canal Pode entrar no canal aí, galera Que vocês vão ver Foquei o animal Uma paca Eu não vi a cabeça dela Eu vi o meio do corpo Vai embora Eu volto outro dia Entendeu, meus amigos? Foquei o mateiro O mateiro é o seguinte Olha aí Vai saber se não é morado De uma paca O mateiro é o seguinte Foquei o mateiro Eu não vi chifre Eu não abato, galera Eu não abato a fêmea Ó, meus amigos Isso aqui, ó O celular não vai focar, não Não vai captar, não Ó, tá raspado aqui Entendeu, galera? A altura aqui De uns 75 a 80 centímetros, ó O que faz isso aqui É o mateiro Macho Fica raspando O chifre Eu não tô vendo Nenhum bosteiro Desse aqui, não Mas que já tá Bem rasgado De caça aqui Tá Então, galera É isso aí, ó Ó como é que é fechado Isso aqui, ó Tem muito caçador Que chega num trem Desse daqui Fala, não Eu não vou perder Meu tempo Não vou ver nada Só que aí é o cara Ter a estratégia Que eu falei Achar um lugar Paca tá comendo Num limpinho Aqui, ó Aqui eu sei que Se eu iluminhar uma paca Aqui Embaixo daquele pau Mas por que eu faço Um mutar lá Daquele pau lá Daquele outro pau É saber Eu tenho a visão noturna Mas eu quase não uso, viu, galera É saber É hora de focar Moço Ó o carril de paca, galera Tá mexido Mexido aqui, hein Aqui se vir aqui Vou ter isso Com certeza Olha aí, galera Eu vim rapidinho Dar uma olhada no piqui O piqui tá jogando Olha como é que tá mexido Aqui pra baixo Aqui é que tá mexido, viu, galera Ó É, acho que hoje Eu vou vir aqui, galera Ver se eu faço mais um conteúdo Bom aí pro canal Pra vocês que assistem Aproveitar aqui, galera Mandar um salve Já vou adiantar Que eu tô sem lista de salve Mas eu quero mandar um salve aí Pra quem mais comenta Que a gente tem em mente Aqui, né Sempre tá comentando Vai, né Vai vir uma amizade A gente vai até gravando O nome dos parceiros aí, ó Meu amigo Chico Mamão Do Maranhão Salve pra você, Chico Antônio das Facas Goianas Sempre comentando E o trem é fechado Meus amigos Fechado Pra cá Se vim cá Não adianta o Lumiar Quem mais aí, galera Que eu lembro de cabeça Aqui Meu parceiro, amigo Neguinho Caçador Oficial Canal Zão Top Dezesseis Boca Pan Mas tudo que vocês Vê de melhoria no canal Em relação A edição Galera, ó Dezesseis Zona Juntadeira Canal Top Pode ir lá no canal Do Caba Que o seis Vai ficar maravilhado Pro canal dele Viu O cara é diferenciado Nas edições E ele me ensinou Muita coisa A gente Troquemos contato E a gente se tornou Amigo mesmo Dezesseis Zona Juntadeira Recomendo demais Um salve também Pro parceiro É Tá sempre presente Ó, galera Paca Quando você achar Uma flor do piquiá Quer saber se tem Paca batendo É isso aí Paca, mateira Só deixa os todos Meu amigo Vinte Caçador Também Canal Não precisa nem Provavelmente A maioria de vocês conhece Não precisa nem Fazer propaganda Então é isso, galera Ó Os parceiros Fechamento aí Neguinho Caçador Oficial Dezesseis Zona Juntadeira É Como eu tinha falado Vinte Caçador França Caçador Canal Top Sniper Buriti Também É um cara Que tem uns conteúdos Bacana, galera Às vezes você chega lá O cara posta um vídeo Tem poucas visualizações Mas é assim mesmo Eu tenho Eu tenho vídeo meu aí De cento e poucas visualizações Galera Né E é assim mesmo Mas é Canal Topado também Um cara também Que eu me inscrevi No canal dele É um cara Que assim como eu É um caçador consciente Gosto demais Desse jeito Sabe De ser um caçador consciente É Se eu não estiver enganado O cara vai me desculpar Se eu estiver enganado Mas é É Cupido caçador Se eu não estiver enganado O cara caça com arco e flecha Galera E o cara bate Só o que vai consumir E como eu costumo dizer O cara respeita A caça A morte da caça Sabe Deu a frechada O bicho vai morrer Não tem que Montar de paulada Acabar de Destraçar a caça não Isso aí é você Respeitar A caça Seu alimento De maneira Meus amigos Que lá Aquele pau grosso É um pique E aquele ali É um pique Meus amigos É o pau dele Aquele por trás E hoje já estou indo lá nele E não está fácil não Que de dia Eu não estou conseguindo Passar aqui nesse tabocal O vídeo vai ficar longo Galera Mas tem muita gente Eu sei que tem gente Que chega no começo do vídeo E já pula lá para o final Quero ver se esse cara Bateu alguma coisa Mas tem muita gente Graças a Deus A maioria dos Que acompanham o canal É assim Os caras falam Ô meu amigo A sua selva aí Rapaz A sua selva aí É rica em Caça Sua selva aí Tem muitas fruteiras A selva aí é bonita O mato aí é diferenciado Faz umas filmagens Mais compridas aí Meus amigos Faz umas filmagens Mais compridas aí Meu amigo Olha o hotel ali Galera Aquilo ali Para a gente poder apreciar Um pouco mais o mato Mesmo sem abate Então galera Isso aí ajuda demais Esse tipo de comentário E aqui ó É um piquido vermelho Esse aqui não é bom não Para caça não Viu galera Muito porco e tatu Dá demais Porco e tatu Flor vermelha Então é isso galera Eu de uns tempos para cá Eu faço muito conteúdo grande Eu sei que muita gente Já gosta de chegar E ver o bicho A caça ali E muitos só gostam de ver Para falar merda Falar bobagem Mas a maioria Graças a Deus Tem apoiado o canal O canal tem crescido Eu agradeço Galera Vocês não tem noção Eu nunca que eu tinha Essa projeção Quando eu iniciei o canal De passar de mil inscritos Eu tenho até hoje Meus amigos Vocês tem uma ideia Quando eu cheguei a 300 inscritos Eu printei Eu tenho até hoje Um print de 300 inscritos No canal Falei gente Eu tenho 300 inscritos No meu canal Uma felicidade Que vocês não imaginam Graças a Deus Hoje somos mais de 4 mil galera E crescendo Crescendo É meus amigos Só que esse daqui Paldeira Aquele ali Esse daqui Não está jogando não Tanto é que Só que já tem mexido Está bagaçado Olha Está bagaçado Só que ele não tem mexido Aliás Não tem flor caindo Mexido tem demais É aquele lá mesmo Então galera É isso aí Você que gosta Dessa atividade Eu sempre comento Se inscreve no canal Dá uma moralzinha Para o Maia Vida Selvagem Galera Que não é fácil Trazer conteúdo direto Eu sempre tento Pelo menos Uma vez na semana Trazer um vídeo novo Então se inscreve no canal Aciona o sininho Da notificação Para o Youtube Sempre te avisar Quando eu postar Um conteúdo novo Rapaz Para sair daqui Só com o jovem Rapaz É fechado Viu meus amigos Aí eu falei da taboca Eu queria achar uma Que tem um espinho aqui Até o meu parceiro De 16 anos Ela falou Rapaz A taboca tem espinho Eu falei Tem parceiro O mato aqui é bom de caça Mas tem lugar aqui Que é quase difícil Do cara atravessar Ai meus amigos Tem lugar aqui Não tem folha E aqui já é embaixo Do pique vermelho Ó Esse aqui é flor Do pique vermelho Esse daqui A gente chama de pique brabo Ele dá muito tatu Tatu demais E pô Mas o bom Para materipaca É aquele que eu te mostrei Um fica ali O outro aqui Que é o pique É o pique verdadeiro Nós chamamos aqui O pique ar Moço Tá bom Galera Eu vou encerrar Esse conteúdo Por aqui Um salve aí Para o meu amigo Aderaci De Nova América Sempre presente Flávio Teixeira E tem um Olha galera Acho que é pouco Tem uma galera Que pede salve Galera Eu vou fazer um vídeo Exclusivo de salve Quero fazer um vídeo Também No último Que eu postei Da caçada do mateiro No começo Eu mostro a mão De um parceiro Meu com o dedo Com o dedo estourado Galera Que lá foi Num carrego De cartucho Galera Fazendo Recarregando Cartucho Aqui em casa Eu tava junto Então eu vou fazer Um alerta galera No próximo vídeo E quero trazer Um salve geral Beleza meus amigos Essa é a visão Que vocês tem Olha aí Fechado 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 Tá bom E aqui é o pasto Vou chegar ali Pegar um almoço Mais tarde Vou fazer o mutar O vídeo já Já passou De 15 minutos Aqui que eu tô vendo Vai ficar grande Mas pra você Que gosta galera Assiste que vale a pena Eu vou tentar Na medida possível Tá trazendo sempre Um pouco mais Da minha selva aqui Vegetação Como que é Isso aqui é o cenário Galera Aqui onde eu tô Ventando muito Olha como que é Fechado galera Tem lugar que dá uma abridinha Mas é só taboca 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 no mundo Olha aí Imagina Você atravessar um tabocal Desse daí E muitas tabocas Desse é craveado De espinho Beleza meus amigos Fica todo mundo com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu vou trazer O vídeo aí Do salvo Né Tem um parceiro Que eu não me recordo O nome dele Mas ele sempre pede Também pra mim Mostrar como que eu faço Meus carregos Eu não posso mostrar Assim com muita clareza Porque o YouTube Não permite Mas eu vou mostrar O material que eu uso Pronto galera Aqui eu já tô no passo Olha a tabocal aí É isso aqui É taboca que eu faço Vou mostrar o material Que eu uso E trazer um salvo Geral aí É isso aí meus amigos Fiquem todo mundo com Deus Até o próximo vídeo Um abraço Do Maia Vida Selvagem A cada um de vocês E aí E aí E aí